Lionel Messi. Lionel Messi. Messi. Era o que se esperava, Messi ganha pela sétima vez. Família Messi comemorando. E é um prêmio marcante porque conquistado fora da Europa. A Copa América tem um peso muito grande para a conquista do Messi, apesar de ter sido a chileira do Copa na Espanha. A Copa América e Argentina não conquistavam o título internacional desde 1993. Aqui, em Paris, na tua nova cidade, que é uma década incrível para você. O que foi o início de Barcelona, a tua vitória no Copa América, a tua vitória este noite. A Copa América.